Fala rapaziada, passando aqui pra avisar vocês que a partir de agora o canal não vai tratar apenas de assuntos do Vasco agora, vamos começar a compartilhar assunto de todos os 4 grandes do Rio, ou seja, Vasco, Botafogo, Fluminense, R, Flamengo, peço que não se desinscrevam pois o que é postado sobre o Vasco aqui, vai continuar tendo, e peço também que compartilhem isso para os outros torcedores, para que o canal possa estar crescendo cada vez mais, agradeço muito a vocês, valeu rapaziada, tamou junto.